21 de setembro a gente já tá aí na contagem regressiva para o verão né já estamos literalmente segunda a gente já entra na primavera e depois vem o verão e essa é a época de quem quer fazer aqueles retoques no corpo para ficar com o corpo em forma um corpo bonito para desfilar nas praias e a gente tá conversando muito tá vendo muitos dermatologistas falando sobre a questão da harmonização corporal e convidamos a doutora regina jales para bater um papo sobre esse assunto bom dia doutor é bom dia obrigada ju pelo convite sempre um prazer estar aqui a harmonização facial a gente já falou muito né segue esse mesmo esse mesmo protocolo harmonização corporal vocês fazem aquela avaliação geral e ver o que é que precisa exatamente então a gente achou o termo harmonização facial né que a gente faz através de md codes é com ácido hialurônico também usando toxina botulínica para ter um resultado mais completo já tá meio que muito conhecido as pessoas já procuram por isso a procura começa cedo a gente sabe quanto antes vocês começam a procurar o dermatologista melhor vai ser o envelhecimento da pessoa né e aí surgiu também a ideia do termo harmonização corporal porque a gente falou hoje que o corpo é o novo roxo acho que o roxo pessoal já se cuida a partir dos 25 30 anos pessoas já estão indo realmente a procura do dermatologista para ter essa post page em que é o envelhecimento positivo mas aí e o corpo né então essa época do ano que já começa a procura pensando em dezembro em janeiro é esse tratamento nessa forma de levar o tratamento do corpo que a harmonização corporal está super em alta e o que seria a harmonização corporal né então seria melhora de queixas do corpo exemplo é o paciente tem gordura localizada não quer submeter um procedimento cirúrgico por mil e uma razões ou porque não tem aquele tempo de ficar no pós-operatório simplesmente porque não quer correr o risco de uma cirurgia então o que mais aumenta hoje a procura pelos procedimentos minimamente invasivos então tem uma máquina chamada q scutting que é uma máquina padrão ouro para gordura tem fda quer dizer é um tratamento comprovado para gordura e ela diminui a gordura e deixa o corpo mais esculpido então assim você vai ficar com o corpo mais bonito e mais satisfeito agora não é só ela né algumas vezes pessoas além da gordura tem flacidez a flacidez pode ser no abdômen pode ser no glúteo pode ser entre pernas e já são outros protocolos outros tratamentos outras máquinas que venham a somar para essa harmonização corporal quando a gente fala nesses tratamentos é é muito batido e muito difundido aí no caso dos tratamentos estéticos né as pessoas procuram clínicas de estéticas pra pra isso clínicas de estética pra isso mas qual diferencial de ter esse acompanhamento de um dermatologista né pra ir fazer esse tratamento o corpo é uma área que tem pele gordura músculo assim como o rosto então é muito estudada pela dermatologia pelos médicos os tratamentos os protocolos muitos deles têm injetáveis então existe um risco se acompanhar algum caso a pouco tempo né inclusive de morte que o paciente foi fez uma um desses preenchedores de um emboli o paciente faleceu então tudo tem um risco e para usar as máquinas melhores tem que ser com acompanhamento dentro de uma estrutura médica para que possa em casos de intercorrência que a gente prefere que não tenha mas todo procedimento tem algum risco que o paciente fique seguro que vai ter o acompanhamento necessário então você não vai fazer uma bioestimulação por exemplo usando um esculptra que é o ácido poliálico ou radiesse que a hidroxiapatita com um não médico porque a sua chance de complicação e principalmente de ter o retorno caso venha essa complicação ocorrer é menor então a gente indica que seja feito realmente por médicos dermatologistas que são os especialistas na pele e nessa área também corporal quanto tempo as pessoas conseguem começam a perceber o resultado então essa questão né a gente indica para começar a procurar já agora setembro outubro porque essas máquinas principalmente essas corporais elas demoram 1 2 até 3 meses para estar no efeito final então se o paciente quer uma melhora agora para o verão que vem dezembro janeiro a hora de começar a procurar é agora até para ser feita essa avaliação 360 graus então a gente faz junto com a nossa fisioterapeuta paciente fica de frente para o espelho vai mostrar tudo para a gente que incomoda ele pode ser que incomode a gordurinha do sutiã pode ser que incomode o braço gordo pode ser que incomode as marcas das costas que muita gente no verão gosta de mostrar as costas e às vezes fica com aquela marca do sutiã pode ser o flanco essa área aqui de trás incomoda muita gente seja onde for a gente vai avaliar e propõe então o tratamento adequado para adequado para aquilo e se for tudo da gente também pois é às vezes é tudo né eu já chega já chega paciente falando da regina eles vêm aquela lista de procedimentos não é que tem para fazer posso marcar um x em tudo né então na verdade assim a gente tem queixas acho que as mulheres têm queixas é muito difícil não ter uma mulher que não tenha uma queixa ou do rosto ou do cabelo ou do corpo e se pegar só uma dessas vai ter queixa também então dificilmente a gente está 100 por cento por exemplo satisfeito com o nosso corpo às vezes a pessoa quer um braço um pouquinho mais magro outra pessoa acha que a cintura poderia ser um pouquinho mais fina então é muito comum entre as mulheres e uma coisa que a gente percebe é uma autoestima realmente muito grande após esses procedimentos então eu acho que o benefício até maior do que só a aparência eu acho que é um bem estar aumentando o fim a pessoa sente melhor sente mais feliz passo energia diferente isso a gente percebe muito nos tratamentos faciais e também corporais eu acredito que o corporal também deve seguir a mesma linha dos faciais quanto mais cedo você procura com certeza tem menos o que corrigir né exatamente isso serve pra tudo né na verdade acho que a prevenção é sempre o melhor caminho então por exemplo a pessoa emagreceu demais ficou mais flaca vamos começar a tratar já de agora ou então ao contrário é eu comi meio errado tomei com a gordurinha mas não está tão grande ainda mas eu quero já tratar entender outra outro caso muito comum a pessoa faz tudo certo se alimenta bem faz exercício físico mas tem aquela pochete que não sai por nada na vida pode ficar cinco horas na academia não sai então nesses casos a tecnologia pode ajudar porque não né e realmente tem dado resultados bem satisfatórios ótimo doutora regina muito obrigada bom falar sobre o corpo né a gente sempre fala sobre rosto aqui mas o corpo também faz parte e muitas vezes é o corpo que denuncia a idade né porque a pessoa tem aquele jeito que está hoje a preocupação com o rosto e até fala até brinco que o rosto começa aqui e termina aqui pra pessoa lembrar que tem o pescoço tem o contorno e tem o colo né que as vezes você fica com o rosto pescoço colo mão e braço denuncia exatamente se não cuidar vai e não vai ter obrigada doutora regina volte sempre aqui ao viver bem e o programa de hoje fica por aqui obrigada por sua audiência próximo sábado 9 horas da manhã a gente se encontra mais uma vez e eu estou te esperando viver bem oferecimento show de prêmios nordestão são muitos prêmios para você ganhar instituto de radiologia excelência em cada diagnóstico